É pessoal, eu espero que vocês estejam muito mais do que preparados, porque hoje estamos aqui em apenas um bloco pra jogar Minecraft, mas dessa vez com o Ben 10! E Zayden não é qualquer Ben 10 não, meu parceiro, é Ben 10 Ultra Mega Hiper Realista! Ei, precisava me dar esse tapa, cara! Precisava! Foi mal, cara, é que eu estava um pouco meio que alegre. Mas gente, seguinte, antes da gente começar a mostrar pra vocês aqui os aliens meio que Ultra Mega Realistas aqui no Minecraft, eu peço pra vocês, senhores e senhoras que estão assistindo esse vídeo aqui, pra meio que deixar muito like, velho. Clica aí pra eu saber que vocês curtem vídeo de Ben 10 e pra eu trazer mais vídeos aqui do Ben 10 realista pra vocês, beleza? E outra coisa, não esquece também de se inscrever aqui no canal, fechou? Zayden, seguinte, cara, além do nosso desafio aqui hoje que é sobreviver com apenas um bloco, velho, a gente também ganha aqui logo de cara esse relógio aqui, entendeu? Então, Zayden, se a gente pegar esse nosso relógio, cara, e colocar aqui no nosso braço, a gente ganha o nosso Omnitrix, mano! E olha só como que ele já é totalmente diferente, já é muito mais realista, velho! Enfim, ó, porém, já sei qual que eu vou virar, cara! É, pera aí, calma aí, calma aí! Antes eu preciso mostrar pra galera aqui, né, gente? Vamos lá, mano, eu vou mostrar pra vocês simplesmente todos os aliens que tem aqui, ó. Quando você aperta Shift e solta, aparece meio que ele subindo ali, né, então temos o Chamas, temos aqui, ó, o Besta, temos aqui o Quatro Braços, temos o XRL 8, o Massa Cinzenta, o Diamante, o Insectoide, o Ultra T e o Fantasmático. Ó, ainda tem mais, mano, tem o Aquático. É, mas o Aquático aqui não vai funcionar muito bem, né? Aparentemente, velho, a gente tem todos esses. Então, Zayden, seleciona um aí, cara, e eu vou selecionar o outro, beleza? Beleza, o meu já tá aqui pronto, cara. Então, vamos lá, velho, três, dois, vamos um de cada vez, tá? Três, dois, um, e eu vou virar o que eu já queria virar aqui, meu parceirão! Eu vou me transformar no Besta! Olha que louco, gente! Deixa eu ver, cadê? Deixa eu ver. Cara, até a transformação, Zayden, é realista, mano, que da hora! É sério? Exatamente, mano, fica mó legalzão, velho, olha lá! E eu virei o Besta! Pode ir agora, minha vez? Vai, sua vez, Zayden. Se prepare, Paulinho, contemple a minha transformação. Nossa, olha só, galera, eu tô vendo a transformação do Zayden meio que diferentão, velho, que isso? Sim, Paulinho, agora eu sou o diamante. Caraca, o cara virou um diamante, velho, que da hora! Tá, Zayden, mas agora, velho, que a gente tá com o nosso B10... Ai, meu Deus do céu, achei que você queria me bater, cara. Agora que a gente tá aqui com os nossos aliens, né, se transformados aqui, gente, a gente precisa começar a aumentar as coisas! Foi sem querer! Ai, mas o cara é um cabeçudo, velho! O cara tá... Ah, o Zayden tem de sacanagem, galera, ele tá jogando contra mim, mano, não é possível, não é possível. Não tô contra você, não, você tá do meu time, cara. O cara tem um objetivo, galera, o nosso objetivo é conseguir pegar recursos aqui com o relógio do Omnitrix aqui, né, do... é realista, velho. E aí, o Zayden, faz tudo errado, velho, faz tudo errado aqui, ó, meu Deus do céu. Ei, calma aí, não foi tudo errado, foi só um ataque, nada demais. Só um ataque, mano. Aliás, a gente precisa testar nossos ataques, Zayden, porque ali embaixo, ó, meio que tem um tempo de carregamento, tá vendo? O tempo de carregamento... Ai, era o tempo que a gente tem aqui pra conseguir utilizar os nossos poderes, mano. E eu tô bem, Zayden, usando muito bem esse tempo, morrendo aí no Void. Calma aí, cara, é que eu caí, entendeu? Eu caí, tá? Vamos lá, galera, ó, o besta aqui, que foi o primeiro que eu me transformei, como vocês podem ver, a visão dele é diferente, né? Mas o meu primeiro poder aqui, gente, é o poder... Esse aqui, ó, calma, que eu dou meio que um pulo e ataco, velho. Eu caio igual um... É igual um ataque de uma... Ai, meu Deus do céu! Mano, não é muito bom usar um besta, viu, que num bloco não, Zayden. É burro... Balinha, eu quero te mostrar um poder que eu descobri aqui, cara. Cadê você, cadê você? Calma aí, eu tô aqui, ó, deixa eu saber esse último ataque. Nossa! Caraca, eu tô... A gente tá igual no anime! Vestido! Que da hora! Que da hora, velho, que da hora, mano. Tem mais algum poder? Tem mais algum poder? Não, mostrei meus três poderes já, velho. Caraca, que louco. Tem esse aqui. Ó, e tem esse também aqui, ó, que é espinhos de diamante. Ai, ai, é, o espinho de diamante, infelizmente, é bem forte, cara. Meu Deus do céu, velho. Galera, a gente vai testar todos os aliens do Ben 10 aqui nesse vídeo, mano. Então, se você quer ver todos os aliens do Ben 10 realista, mano, não esquece de, mano, se inscrever aí, velho. Se inscrever e seguir o canal aí, beleza, gente? Porque, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais vídeos como esse aqui, beleza? E o que é isso? O que é isso? Acabou a bateria. Acabou a bateria. Eu me destransformei, mas olha só, Zayden, foi rapidão a criação da árvore. É, porque eu tô com banho, peguei no baú. Ah, tá, que susto, mano. Mas, peraí, me ajuda aqui. Vamos tirar essa árvore aqui, mano, porque essa árvore aqui no nosso bloco vai ser perfeita, Zayden. Olha só, com ela, a gente vai conseguir, galera. Nada mais, nada menos do que, meio que, aumentar bastante a nossa ilha, velho. Vai ser perfeito, Zayden, perfeito, perfeito. Hum, ó, Paulinho, eu já sei quem que vai poder ajudar a gente, que vai ser meu próximo alien, cara, inclusive. Tá, beleza, então, mano. Pode guardar ele aí, galera, porque eu vou terminar de pegar aqui os recursos que a gente tá pegando, e aí a gente vai aumentar a nossa ilha. Muito bem, ficou assim a nossa ilha, galera. Não tá tão grande, não, mas já tá bem melhor pra gente utilizar os nossos Omnitrix, né? No caso, os nossos aliens, né, e tudo mais. Tá, Zayden, seguinte, antes a gente só precisa fazer uma paradinha aqui, cara, que é nada mais e nada menos do que um baú, tá ligado? Com o baú, a gente vai guardar os itens, né? Você já tem um, né? Vamos colocar eles aqui, ó. Nossa, não só um, mas tem cinco. Meu Deus do céu, mano. Então coloca ele num lugar decente, né? Não no meio do nada aqui, né, cara? Pelo amor de Deus, coloca ele, sei lá, no cantinho, pra gente guardar os itens, entendeu? E também pra gente ter espaço pra gente batalhar, né, Zayden? Meu Deus do céu, a organização bateu longe, hein, enfim. Pelo amor de Deus. Desculpa, mas eu não sou organizador. Ah, tá, olha só. Enquanto isso aqui, galera, o que a gente vai fazer? A gente já conseguiu liberar aqui pra usar novamente meio que o nosso relógio. É igual meio que literalmente um anime, galera. No caso, o desenho, né? A gente tem um tempo pra conseguir utilizar. Então vamos deixar de enrolação e vamos lá, mano. Porque o próximo que eu já vou me transformar aqui é esse que vocês estão vendo, que é o chamas! Caraca! E eu virei ele só por causa de uma coisa, Zayden. Esse ataque aqui, ó, se liga. 3, 2, 1 e... Me tag. Toma! Olha só pra mim, Zayden! Olha só pra mim, Zayden! Eu sou o chamas, meu parceirão! E não é qualquer chamas, não! Mas eu sou aqui, ó, o chamas realista! Que consegue voar! Ah, é? Então eu vou ter que usar meu arinho aqui, porém... Tudo bem, vai lá, mostra qual que você vai se transformar agora, meu parceiro. Cara, eu duvido de acertar qualquer. Duvido de acertar, duvido, duvido. Mano, você vai usar o Ultra T. Eu vou. Errei? Meu Deus, deixa eu ver qual que... Você vai descobrir agora. Meu Deus, eu tô vendo essa transformação! Ó, virou o olho, virou o pequenininho... Ah, você virou o massa cinzenta, velho! Exatamente. Que doora! O que que ele faz? O que que ele faz? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Como assim? Código do Omnitrix. Digite código. Ah, eu acho que você consegue modificar o seu Omnitrix, velho, com esse. Ah, mas não adianta nada, eu sei o Gódigo, e aí? É, é. O que eu falo agora? Aí, quer dizer que ele não faz nada? É, acho que não, velho. Ah, bota no porco aí, bota no porco e acompanha aqui, porque olha só os meus poderes, galera. Eu tenho o primeiro poder, que é... Toma! Uma explosão de fogo em volta de tudo. Nossa, que isso? É, eita, eu acho que destrói um pouquinho as coisas. Queima o baú, não! Meu Deus, pelo amor de Deus! Foi sem querer, foi sem querer. Tá, o próximo poder que eu tenho aqui é tipo um... Meu Deus, eu virei o pior cara, Zayden. Eu virei o pior cara aqui pra um bloco, mano. Eu esqueci que o fogo queima tudo. Foi sem querer, foi sem querer. Pô, você acabou com toda a organização que eu fiz, cara. Que organização, cara? Você não fez nada, é eu que fiz isso aqui, eu sou mentiroso. Tá bom, galera. Ó, eu tenho mais poder legal, galera. Eu tenho esse poder aqui que eu levanto meio que umas pedras lá pro céu. E aí na hora que ele recarregar de novo, eu consigo fazer essas pedras caírem, Zayden. Olha lá pra cima aqui, louco. Tá vendo, tô vendo, tô vendo pra cima. Tá vendo, tá vendo? E por último, galera, eu tenho esse outro poder aqui, ó. Que eu vou mirar pra lá, pra tentar não tacar fogo em tudo, né? Valeu. É, não funcionou muito bem, mas vocês entenderam, né? Caraca, Zayden, eu acho que o Chamas até agora é o mais poderoso, véi. Pô, sabe que eu quero ver esse poderoso também? O Fantasmático. Caraca, o Fantasmático é bem legal. Galera, que da hora, mano, jogar um bloco aqui com simplesmente, é, os aliens, né? Os aliens... Eita, que isso? É um bloco de osso, não? É um bloco de osso, tá? Mas a gente não tem picareta pra quebrar isso aqui, na moral. Ah, acabou, agora eu consigo bater até em você, Paulo. Ah, meu Deus do céu, véi, que isso? Vem, vamos lá. Cara, eu vou te dar uma paulada na cabeça, ó. Toma. Vem na mão. Você sai daqui, sai daqui. Ah, é o difícil de acertar ele, galera. Ele perdeu pelo Massa Cinzenta. Mano, calma aí, o Massa Cinzenta é um rolê, velho. Ele tá cheio de P10 aqui embaixo. Galera, é o seguinte, então vamos lá, mano. Já vimos aí o diamante, né? O Zayden usando o diamante. Eu usei o besta. O Zayden se transformou no Massa Cinzenta. E eu também me transformei no chamas. Ainda tem alguns outros pra gente meio que se transformar. Enquanto isso, Zayden, a gente não pode parar nossa produção, não, cara. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ó, bastante muda. Beleza, beleza. A gente também já pode começar a plantar algumas coisinhas. Tipo, por exemplo, essas bagas doces aqui, ó. Pode não parecer. Mas isso aqui, galera, ó, é comida. Então a gente precisa só deixar aqui, ó. Daquele jeito, daquele naipe. E já pode até mesmo fazer aqui, ó. Um crescimento aqui, tá vendo, ó. E aí a gente consegue comida diferente, tá vendo, Zayden? É muito bom, mano, muito bom. Só tem que tomar cuidado pra não plantar errado, igual eu plantei ali. Tem como plantar melancia? Tem, tem como plantar melancia, mano. Querendo ou não, a gente tá com simplesmente, galera, esses relógios aqui, o Omnitrix. Mas a gente também tem que continuar o nosso desafio. Que é meio que sobreviver, tá ligado? E outra coisa. Se vocês quiserem, a gente pode no próximos, é, talvez, episódiozinhos aqui dessa série aqui. Meio que virar outros aliens. Gente, por que Zayden não tem só esse relógio aqui realista? Também tem outros realistas, tá ligado? De quem? Ah, vamos supor aqui, tem o Ben 23 realista, tem o relógio recalibrado. Tem, mano, várias outras coisas legais, entendeu? Mano, tem como de tem do Ben Day, viu? Mano. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Ah, eu digo que vai... Mas vamos lá, galera, deixa eu ver o que agora. Será que eu já consigo virar outro, ó? Deixa eu ver. Vou virar o Chamas, o B se eu já virei. Vou, ó, o Quatro Braços, o XRL 8, Massa Cinzenta, Diamante, Insectoide, Ultra T. Cara, eu quero muito virar o Ultra T, mas eu também queria virar o Quatro Braços, mano. Eu vou virar o Quatro Braços e você vira o Ultra T, pode ser? Pode ser, pode ser. Beleza, então, deixa eu selecionar aqui, ó. Quatro Braços selecionados e vamos lá, galera. Já aqui, clica aqui pra mim aí que me transformar. Olha isso, que da hora, velho. Se transformando, hein? Quatro Braços, ó. Nasceu os meus outros braços e foi! Caraca, olha o Proviso, hein, Day? Nossa, ô, você tá aqui dando uma crescida, hein? Olha que louco, soco, 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 soco. Vai lá, cara, se transforma aí porque a gente vai ter que fazer uma batalha. Ultra T, preparado? Vai, vai. Ultra T? Vai, toma. Meu Deus, deixa eu ver, galera. A transformação é a parte mais legal. Olha lá, que louco! Que da hora, velho! Caraca, é muito louco, velho! Muito louco, velho! Deixa eu ver, Zayden. Esse é o melhor Ultra T que eu já vi na minha vida, mano. Vamos lá pros poderes, então, Zayden. Eu mostro um, você mostra o outro, beleza? Eu precisava de um Iron Golem. Ah, mano, dá pra gente fazer depois um Iron Golem. Não se preocupa, mano. Tá, vamos lá. O meu primeiro poder aqui agora é esse aqui, que é tipo o pulou pra cima e o caio e... Eu tô tipo uma estofada. Ufa, achei que eu tô mais me dando. Caraca. Tá, então vamos ver isso aqui. Porém, o quatro braços, ele é bem resistente, certo? Certo, ele é bem resistente aqui, velho. Então, se ela que ele aguenta isso daqui... É, você só errou. Mas caraca, que louco, mano! É tipo uma rajada de laser, né? Isso, isso é um Ear Laser. Caraca, tá, deixa eu ver aqui, galera. Esse aqui meu aqui... Ai! É, era... Né? Pra mim... Pegou? É, tanquei, mas eu caí lá pra fora, né, cara? Meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver aqui, galera. O meu próximo poder aqui, mano, é esse aqui, ó. Calma. 3, 2, 1 e rock em alguma coisa. Deixa eu ver. Eu meio que pego uma rocha e... Toma! Eu jogo ela, velho! Caraca, que louco, mano! Que louco! Tá, deixa eu ver, Zayden. Joga, vai! Pode usar mais um. O último aqui, no caso, é o Plus Ultra. Que eu não faço ideia do que faço. Nossa, é tipo... Caraca, o Luffy ali aumenta a mãozona assim. Caraca, dá dois sacão. Que da hora. Tá, eu tenho esse aqui ainda, ó. Eu vou, jogo no chão e... Eita! É tipo... Como é que foi aqui, Paulinha? É tipo... É o Meteor Crash. Tá, e por último, mano, eu tenho o Palm Gate. Que seria a palmada, né, ó. Valeu, que cego. Que da hora, velho. Que da hora. Ó, vamos no PVP sincero aqui? Só no soco? Não. Ah, mas eu tô com o meu coração pra frente. Então, toma, molecote. Galera, que da hora. Vem pro soco. Vem pro soco. Vem pro soco. Vem pro soco. Eu vou só no soco com você aqui, ó. Você usa poder. Toma! Te arregacei. Calma, mas nem gente que você tem um banho, graça tem quatro. Te arregacei, ó, parceiro. Que... Eu sou, tipo... Muito da hora, velho. Muito da hora mesmo, galera. Que top, velho. Que top. Tá, vou fazer a seguinte coisa, Zayden. Acabou o meu tempo aqui. Significa que daqui a pouco a gente vai poder se transformar em outro. E eu quero ver o que conseguir virar, pelo menos, mais um ainda nesse vídeo aqui. Beleza, gente. Agora a gente já pode se transformar novamente em outro personagem, velho. Quatro braços já virei. E aí, Zayden? Você vai querer virar qual aí pra mim virar um aqui o outro, cara? Posso escolher um aqui já, então, na frente? Vai, pode. De XRL8. Você vai de XRL8? Ok, então, nesse caso, eu vou de... É... Deixa eu ver. Fantasmático. Beleza? Duvidei com a Cótica. Não, eu também duvido. Eu vou de Fantasmático, meu parceiro. 3, 2, 1 e... Toma! Vamos lá, galera. Virando o Fantasmático. Caraca, Zayden, que da hora, velho. Meu Deus do céu. Ó, esse... Esse... Essa Adam aqui, galera, é muito legal, cara. O criador dela tá mega, hiper de parabéns. E olha pra mim, Zayden. Mano, o Fantasmático e o Realista ficou perfeito, tá? Tá, ele ficou perfeito, né, mano? E olha só, eu consigo voar aqui com ele na moralzona, mano. Ó, eu consegui até ali nas rochas, aonde... Bom, eu tinha feito ali com chamas, né? Que da hora, velho. Que da hora. Tá, deixa eu tirar aqui, ó. Pra mim cair aqui de novo. E vai, se transforma logo, meu parceiro. Vai, vai. Tá na hora de virar herói. Tom! Nossa, mano. Vamos ver, galera. Vamos ver qual que ele vai se transformar. Deixa eu clicar aqui pra voar, pra conseguir ver. Beleza. Tô do lado dele e virou. Caraca! Deu pra ver você virando certinho, Zayden. Que da hora. Pega, eu tive ali o outro, cara. Caraca, velho. Tá, o meu primeiro poder se chama, Zayden, deixa eu ver aqui, possessão. Olha. Zayden! Eu tô no seu corpo! Ah, não. Eu tô controlando você! Que da hora! Que da hora! Mano! Você consegue dar uma sujeição? Não, não consigo. Que da hora! Deixa eu sair. Tá, e sai. Que da hora, Zayden! Não gostei disso. Não gostei. Que da hora! Tá, o meu segundo poder aqui, cara. Deixa eu ver. É a instabilidade. Deixa eu ver. Ai, eu tô paralisado. Eu consigo... É tipo um susto, mano. Que da hora, velho. Que maneiro, velho. Que maneiro. Tá, e eu usei o poder errado, na verdade. Eu usei o olho de... Meu Deus, eu acho que eu usei o olho de fantasma, Zayden. Eu usei o poder errado, velho. Esse que é o certo, ó. Esse é mais meme. O que você aqui faz? Deixa eu ver. Acho que vai nada, né? Vai, tenta me bater. Mentira. Ai, eu fiquei intangível! Ai, nossa! Mas descarrega muito rápido, velho. Que da hora! Agora fica intangível. Que da hora, galera. Mano, o fantasma é muito bravo. De verdade, tá? Vai lá, usa os poderes de XRL8. Chuta rápido. Aham. Eu tô em coisa ainda. Ah, não. Não tô mais. Ai, ai, ai. Ó o Vort. Pô, esse Vort é da hora, tá? Nossa, mano. Muito da hora, velho. De verdade, galera. Que top, velho. Tá, tem mais algum? Um bolinho. Um bolinho, um bolinho. Eu tô vendo. Você fecha, né? É, cara. Ah, só tem esses três. Só tem esses três, mano? Da hora, galera. Eu gostei demais, mano. Gostei demais mesmo aqui desse relógio aqui. E se vocês querem, gente, meio que uma parte 2 desse vídeo, aonde simplesmente a gente pode meio que aprender a utilizar os novos relógios, né? E tudo mais. É só vocês deixarem aí parte 2 nos comentários, beleza? Comenta aí parte 2. Não esquece de deixar muito likezão. E desse as transformações, qual que foi a que vocês mais acharam legal? Na minha humilde paninhão, a que eu achei mais legal foi a do Zayden, mano. Que foi meio que o Ultra T, mano. O Ultra T, pra mim, foi muito da hora mesmo. E depois o Fantasmático, velho. Na moral, muito top. Eu vou até mesmo me transformar nele aqui, Zayden, ó. Pra galera ver, ó. Calma. Deixa eu virar aqui, ó. Ultra T, pra finalizar o vídeo com sucesso, galera. Vamos lá. Se transformando no Ultra T, daquele jeito, daquele naipe, galera. Olha lá. Tipo, sobe tipo assim, bionte. Caraca, muito louco, velho. Então é isso, família. Se gostou do vídeo, não esquece. Deixa muito like, se inscreve aí no canal. Um forte abraço. E é nóis. Valeu, falou e foi! Oh, yeah.